Canal Brega Exclusivo Foi comprar o pão, e na Saramandaia Foi comprar o pão, e foi lá no Arruda Foi comprar o pão, 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 pão É dor real de pão, pão, pão Você já pegou o dinheiro, vem mesmo Dor real de pão, 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 pão Vai, vai, vai Com frigo, tô frigo na tua Canta, pô, tá gravando Vai, vai, vai Dois real de pão Pegou dois real de pão Vai, vai Pão, 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 pão Zera, pegou dois real de pão, J.S. não acredito Vai, 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 vai Vixe do verão de carnaval Toda Jô de barbo Dois real de pão E na Saramandaia Dois real de pão Comunidade de peixinho Dois real de pão E lá em chão de estrela Dois real de pão Pão Vai, caramba Dois real de pão Perdi logo Dois real de pão 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 Vai, vai Dois real de pão Pão agredo, caramba Escuta, escuta, escuta Olha o passeio do pão 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 Dois real de pão 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 Tá tudo errado Jô tá tudo errado Menino Começa Passando Pão Essa porra Pega Põe Canal brega Exclusivo Amor, isso tá mal Não vem não Põe 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 Põe